Essa canção De amor Romântica Sem procurar A justa forma De que Me vem de forma Assim tão calma a nossa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso As vezes Sei que Me necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando Me abris Me abris Tu me acumulas Te amores Te amores Te amores Eternamente Te amores Se Se alguma vez Me sinto Derrotado Eu abro Eu abro o pão Do pão de cada dia Te amores Eu abro o pão de cada dia Eu abro o pão de cada dia Eu abro o pão de cada dia Eternamente Iolanda 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 Amém